Para falar a favor do Carlos Raul. Depois de aprovado então o mérito da medida provisória, o texto base é agora as tentativas de modificações. Deputado Luiz Carlos Raul para falar sobre o destaque do PSDB. O instituto da medida provisória é um instituto contra o parlamento. As democracias que são parlamentaristas não admitem. Mesmo os Estados Unidos da América do Norte que é presidencialista, não existe esta figura. Porque quem tem que propor a medida provisória, o projeto de lei é o parlamento. Então o fato da existência da medida provisória já é contra a existência da autonomia e independência do parlamento. Assim quando o judiciário legisla, invade também a prerrogativa do parlamento. O mesmo os conselhos que acabam de certa forma legislando, invadindo a prerrogativa do parlamento brasileiro. O momento é dramático na economia, o momento é dramático na questão social com o desemprego, as famílias perdendo renda, as famílias endividadas, 63 milhões de brasileiros endividados, devendo tudo, mais da metade das empresas endividadas e há uma crise política sem precedente na história da República. A presidente da República está conduzindo o Brasil ao buraco mais fundo do planeta Terra. É a nação com o pior índice indicador econômico do mundo. E quer aumentar os impostos das empresas que estão falindo, estão quebrando. Estas mesmas empresas que pagam a maior carga tributária entre os países emergentes. Estas mesmas empresas que geram empregos para milhões de trabalhadores e que por culpa do governo estão desempregando. Culpa do governo, do mau governo, do governo que não sabe conduzir a economia. Por outro lado, o trabalhador que foi induzido pelo governo Lula, Dilma e PT a comprarem ações vão ser punidos nesta mídia provisória. Porque quando o governo induziu a usar o fundo de garantia e os trabalhadores, eu mesmo me animei e comprei ações que valem hoje 10% do valor. Portanto, seu presidente, esta medida provisória, este possível aumento é um atentado contra o trabalhador. Quem vota com o governo nessa medida, vota contra o trabalhador. Quem vota pelo destaque, vota...